Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo graças a Deus está tudo bem. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês aqui alguns replantes que eu fiz de alguns cactos e é uns cactos que estavam nos potinhos bem pequenininhos, né? Inclusive até perdi um. Aí eu fui numa lojinha aqui na cidade e achei tão bonitinho os vasinhos, já já vou mostrar para vocês. E aí eu comprei, paguei R$12,90 em quatro vasinhos e aí plantei quatro cactos, achei bonitinho. E aí eu falei para meu esposo, vamos lá comprar mais. Eu comprei mais dois joguinhos, então no total foram quatro, oito, doze vasinhos. Alguns cactos eu replantei, né? Os grandões estão aqui lindos, ó. Aí o fórmula que a minha amiga me mandou, ó, Vilma, minha amiga querida, olha o tamanho que tá ela, linda, olha aí. Enorme, meus cactos estão enormes, o parafuso, olha, tá enorme. Eu preciso fazer uma colheita aqui da Hora Pronobis, porque ela tá enrolando no cacto já, ó. E essa eufórbia que a Vilma me mandou era assim, tinha uns 15, 20 centímetros de tamanho. Olha o tamanho que tá. O cacto monstro, o sereia, pessoal, tá enorme, olha. Olha isso. Para mim passar para o outro lado ali, ó, eu tenho que segurar os cactos, porque senão ele espeta muito a mão. Esse sereia aqui, ó, ele tem muito espinho pontudinho e machuca. Esses dias eu tirei muda, já dei para uma pessoa aqui, uma amiga. E mesmo assim, cada dia que passa ele tá maior. Olha esse pedaço aqui, ó, ele tá, entrou atrás desse outro aqui. Olha o tamanho desse também, como tá lindão. A minha parrita truncata, a minha xícara, ó, tem uns arranjinhos. Aqui tem um matinho aqui, mas olha, como tá frio, não tem chovendo, não tem chovido muito, né, tem pouco mato, ó. Eu tiro, aí nasce um ou outro. Olha como tá bonita essa xícara. Olha aí. O brasileiro também tá enorme, ó. Tá tudo junto e misturado aqui. Pitaia, cactos, samambaia. Enfim, é... Esse vídeo eu vim fazer para mostrar para vocês os vazinhos, os replantezinhos que eu fiz, né. Ó, minha amiga, o chifre de vaca que você me mandou, como tá lindo. Já cresceu todo esse pedaço aqui, ó. Então, eu vou passar para o lado de lá para mostrar para vocês os vazinhos. Olha, alguns eu plantei nos vazinhos que morreram suculentas, ó. Ficou muito bonitinho. E, olha, esse eu fiz o replante. Esse eu ganhei do meu esposo, que eu tinha perdido a minha coroa de frade. Esse substratinho que vocês estão vendo aqui, ó, parece um carvãozinho, mas não é. Meu esposo me deu, ele usa nos aquários lá dentro de casa. E eu achei tão interessante, ó, para a chuva não tirar a terra. Eu coloquei, olha que bacana que ficou. E eu quero ir mostrando para vocês, pessoal, e conversando também. Pedindo aí a ajuda de vocês, né, para assistir o canal de uma querida amiga da Deuzirene Miranda. A Deuzirene, pessoal, está precisando das visualizações. O canal dela é monetizado, mas ela não está postando vídeos, né. Então, ela está precisando que a gente assista, que o pessoal se inscreva, roda os comerciais, para poder ajudar ela a receber o dinheiro dela, pessoal. E eu conto com a ajuda de vocês, né. A gente tem que ajudar os amigos aqui no YouTube, né. Porque sem os amigos a gente não é nada, né. A gente depende das visualizações, depende, né, dos likes. Então, vamos ajudar a nossa amiga. Eu vou deixar na descrição aí o nome do canal dela, né. E aí, vocês vão lá, pessoal, visitem, deixem o like. Não custa nada a gente ajudar, né. Olha que gracinha. Plantei também nesses vasinhos mimosinhos, ó. Nesses outros. Olha aquele que bonitinho. E aqui, pessoal, olha que gracinha que ficou. Deixa eu ver se eu consigo pegar de lado, ó. Olha que bonitinho que ficou. Eu plantei todos nesses vasinhos, ó. Tem roxo, verde. E coloquei do lado aqui, ó. Rosa. Olha aí, mais de pertinho, pessoal. Esse foi a Vilma que me mandou. Esse foi a Vilma. Olha aí que gracinha, pessoal. Ficou muito bonitinho, né. Ó. Eu ia colocar, olha como tá bonitinho, ó. A carreira de vasinho. Olha aí. Eu ia colocar tudo aqui em cima, pessoal. Eu não ia mais plantar aqui no isopor. Por quê? Eles ficam muito um perto do outro. E apodrecem. Eu já perdi alguns. Eu perdi a minha plumosa. Eu perdi alguns cactos. Então, tem que deixar eles respirando um pouco mais, né. Mas assim, olha. Já tá muito cheio aqui, pessoal. Olha o tanto. Nem cabe mais, né. Mas a gente sempre vai arrumando mais um ou outro, né. E tô doida pro meu parafuso da flor. Mas até agora, nada ainda, né, pessoal. Desculpem os barulhos. Esse aqui tá cheio de filhotinho, ó. Esse eu plantei. Não sei se eu já mostrei. Nesse vasinho. Olha como que tá grande, pessoal. Aqui é a hora pro nobre estar no meio. Mas olha como tá grande essa minha... Ai, esqueci o nome agora dela. Ela é variegata. Tem a rubra, né, e a eufóbia, né. E a variegata, ó. O meu cacto cianinha também tá enorme. Ele que tá segurando essa eufóbia aqui, ó. Que a Vilma mandou pra mim. Esse aqui tá muito bonito, pessoal. Como diz minha amiga Silene, olha os cabelinhos dourados dele, ó. Olha que gracinha. Olha aí. Lindo, né. Então, pessoal. Eu vim mostrar os vasinhos pra vocês. Vim mostrar pra vocês como estão os meus cactos. Né. E pedi que vocês visitem o canal da Deuzirene Miranda. Vamos ajudar. Vamos colaborar com os nossos amigos. Porque a gente aqui na plataforma não é nada, né. Sem as visualizações. Sem os amigos, né. Então, vamos ajudar ela, pessoal. Eu vou deixar aqui, como eu falei, né. Na descrição. Vou tentar colocar aqui o canal dela. Porque, às vezes, a gente vai colocar e não consegue, né. Eu não sei se é o YouTube que não deixa, o que que acontece. Mas, às vezes, eu não consigo colocar. Igual eu fiz o das flores. Fui colocada a minha amiga Vilma e não consegui. Eu dei uma pausa, porque parou o ônibus aqui. Faz bastante barulho. Como eu tava falando. Então, eu vou tentar colocar. Tá bom, pessoal? O canal da nossa amiga. Eu vou repetir mais uma vez. A Deuzirene Miranda. Ela tem horta. Ela tem plantas muito bonitas. Pessoal. Ela não está postando vídeo. Mas, se vocês procurarem. Vocês vão achar o canal dela, né. E vão assistindo os vídeos, né. Eu sou amiga dela. Através do canal da nossa querida amiga Rosinha. Quase que eu caí aqui. Deu até uma balançada no celular, né. Eu sou amiga dela através do canal da nossa amiga Rosinha, querida. Um beijo pra Rosinha também. Pra Vilma, pra Silene. Que eu mencionei aqui no meu vídeo. Então, eu não sigo ela há muito tempo. Mas, eu estou assistindo os vídeos antigos, né. Não custa nada, né, pessoal. Olha aí. Olha que bonitinho que tá esse aqui. Aqui também tem uns arranjinhos muito bonitinhos, ó. Olha aí, que gracinha. Tá bom, pessoal? Então, eu conto com a colaboração de vocês. Com a ajuda de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui dos meus vasinhos novos. Olha aí. Os meus cactos nos vasinhos mimosos. Olha. E deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem os meus vídeos, né. Se gostam do meu conteúdo. Se inscrevam no canal. E deixem um lindo comentário aí pra mim. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.